Bem-vinda a este programa de entrevista. Meu nome é Felizmina Baez. Seja bem-vinda, Sra. Edna, uma vez mais. Em Sambique, a questão da deficiência ainda continua um mito. Há casos de crianças que são privadas de direitos fundamentais, como ir à escola e ter acesso à informação devido à sua condição, simplesmente porque as famílias não querem passar vergonha. E estes casos podem aumentar durante a Covid-19. Que recomendação a Unicef deixa às famílias moçapicanas para garantir que nenhuma criança com deficiência seja vítima de situações relacionadas com a Covid-19? Refiro-me principalmente a casos de violência doméstica e de privação de direitos fundamentais. Muito obrigada pelo convite que foi direcionado para a Unicef. Sempre é um prazer estar convosco e continuar a trabalhar a favor das crianças com deficiência. Como todos nós sabemos, a Covid-19 apresenta uma crise mundial para toda a população, com particular atenção para a população vulnerável. Por isso, as nossas ações devem ser reforçadas e aceleradas e olharmos para como podemos apoiar a população vulnerável, incluindo as pessoas com deficiência, para responder a essa crise mundial. A Unicef lança um apelo para todos os nossos parceiros mundiais e locais, para que possamos, antes de tudo, responder para essa crise mundial. A nossa resposta, todos nós sabemos, antes de mais, nunca é demais repetir, deve concentrar-se na prevenção do alastramento da doença. Temos que usar as nossas máscaras faciais, temos que exercer o distanciamento físico e, naturalmente, temos que exercer a prática de lavagem das mãos. Mas, como a Felizmina também perguntou, é muito importante olharmos para as consequências secundárias, o impacto que essa doença tem nas populações, sendo como, por exemplo, um dos impactos secundários graves, o aumento do risco da violência para as crianças, incluindo as crianças com deficiência. É muito importante, e trabalhamos em conjunto, como prevenir que as crianças possam ser vítimas de violência. E devo partilhar que uma das ações mais importantes é assegurar que as crianças tenham acesso à informação fidedigna, informação confortante, informação atualizada sobre a própria doença e os riscos de contágio desta doença. Esta informação tem que ser transmitida numa forma acessível, numa forma fácil, amigável para a criança, para que as crianças com deficiência também possam compreender as mensagens e possam se sentir à vontade, sem estresse, sem ansiedade. Em casa, as crianças sempre têm que se sentir seguras. Os pais têm um papel muito importante de conversar com as crianças, carinhar, dar o amor para que elas se sentem confortáveis. E, naturalmente, temos uma responsabilidade elevada quando olhamos para os órgãos da informação, mas também quando olhamos para os nossos parceiros de serviços sociais, para os agentes de polícia, para que eles intervenham quando detectamos um caso de violência. A imprensa é dos serviços que se mantém ativos em tempos de Covid e é o serviço que garante que as pessoas estejam informadas sobre os contornos desta pandemia. Qual é o plano de ação da Unicef para fazer o uso deste serviço durante a Covid-19 para garantir que nenhuma criança moçambicana com deficiência seja vítima desta pandemia? Penso que tocou num aspecto muito importante, o acesso à informação. Antes de mais, temos que assegurar que haverá informação transparente, pontual e verdadeira a circular sobre a situação de Covid e sobre as medidas preventivas que nós podemos, devemos todos exercer para combater a doença aqui no nível de Moçambique. Esta informação deve ser transmitida de uma forma acessível para a população com as crianças e os adultos com deficiência. O papel dos mídias, tanto a mídia tradicional como também a mídia social, têm um papel muito importante de assegurar, por um lado, a informação fidedigna, verdadeira, e depois assegurar que essas mensagens sejam passadas em veículos que podem ser acessíveis para a população com deficiência. Nós, da parte do Unicef, também apoiamos a definição dessas mensagens através de diferentes parcerias e apoiamos os parceiros que as mensagens cheguem até a população. Existem casos de crianças com deficiência que têm a mãe como a única cuidadora. Esta mãe é quem deve garantir o sustento na família. Deixando a criança em casa, ela fica sem nenhum cuidador. Por este motivo, muitas mães acabam levando as crianças ao seu posto de trabalho, expondo-as a situações de risco de contágio da Covid-19. Que recomendações deixa a estas mães tomando em consideração este cenário todo? Acho que as crianças em deficiência consideram ser um dos grupos mais vulneráveis na nossa população, por vários motivos. Uma delas, porque em muitos casos elas só têm uma cuidadora, vivem com a mãe. Mas também porque muitas deficiências, infelizmente, estão também ligadas a outras doenças que colocam essas crianças a maior risco a serem infectadas com a Covid-19. Em relação à sua particular pergunta, penso que é muito importante sensibilizar a sociedade em geral sobre os riscos particulares que as crianças com deficiência que vivem com a mãe enfrentam. Gostaria de lançar o apelo para toda a entidade patronal, sejam públicos ou sejam privados, para que olhem para a situação de mães que tenham crianças com deficiência em casa e criam condições de que essas mães possam continuar a exercer o seu trabalho ficando em casa e cuidando desta criança. Caso isso não for possível, porque o trabalho da mãe tem uma natureza que não fixa, nós apelamos que as mães procurem formas alternativas de nunca deixar as crianças em casa sozinhas e, se for possível, encontrar um cuidador que poderia ficar em casa com a criança. Nós não aconselhamos levar as crianças para a rua, tendo em conta a grande possibilidade de serem expostos ao risco de contágio com a Covid-19. É muito importante olharmos sempre para as recomendações de medidas de miticação que devem ser tomadas e colocamos o interesse superior da criança em frente de tudo. Muito obrigada. Estamos na reta final do nosso programa. Últimas considerações. Muito obrigada, Felizmina. Gostaria de fechar essa nossa entrevista apelando todos vocês, todos nós, para que juntemos ao movimento mundial de Unicef, movimento Reimaginar, que convida todos os nossos parceiros governamentais, não governamentais, parceiros de desenvolvimento, os mídias, para que, em conjunto, possamos colocar a criança no centro da nossa atenção, no centro da nossa agenda da resposta para a situação do Covid-19. Em primeiro, respondermos para ações pontuais para tentar prevenir o contágio da doença. Depois, fazemos as recuperações em conjunto, ações concretas, para que a sociedade possa recuperar o mais rápido possível. E, por outro lado, ajudemos as próprias crianças, adolescentes, e todos nós, reimaginemos como é que o mundo será depois dessa crise mundial. Muito obrigada pela oportunidade e pelo apoio que têm prestado as crianças africanas, em geral, e moçambicanas em particular. Ao caro teu espectador, agradecer pelo tempo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.